Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, deita capote nas mãos Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2-1-2-bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai O pai, o pai, o pai, o pai De repetir na minha cama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Desconda esse cara aí, ó GGH chega GGH, eu chego GGH, eu chego